Vontar a inocência E acreditar em Ti Mas às vezes sou levado E há vontade de vencer Vontar a inocência E deixo de ser levado Vão 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 ser levado Abaçam, abaçam, abam, abam, abam. Abaçam, abam, abam. Abraça-me 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 Com teus braços Que eu te aboço Abraça-me Abraça-me Senhor Abraça-me Abraça-me Senhor Abraça-me Abraça-me Com teus braços Que eu te aboço Amém Amém Senhor Senhor Eu posso Viver Luz do meu Amém Senhor Eu posso Viver Luz do meu Amém Senhor São vocês Amém Abraça-me 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 Abraça do Senhor, Senhor Senhor, vem confirmar do Senhor Vem confirmar do Senhor a tua presença Celestino, ah, Senhor Porque o Senhor é Deus Na nossa expressão O Senhor é Deus que vem Para nos consolar nessa noite Para nos abraçar Para nos fazer mais fortes, Senhor Não foge, Senhor, pra Brincar contra o nosso irmão Mas pra dizer onde nós vamos Nessa semana, Pai Pra não dizer, mas assim Eu sou o servo do Senhor Eu adoro ao Deus da minha salvação Nosso trabalho, nosso colégio A nossa faculdade A nossa casa, Pai No meio da nossa parentela Que não te conhece, Senhor O Senhor É a tua presença que vai fazer a diferença Conheço Deus Abraça-nos Abraça-nos a Deus Nós precisamos da tua presença Nós precisamos do teu amor Nós precisamos De ser sustentados Aleluia 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 Amém. Levanta suas mãos. Dê uma salva de mal ao povo alemão do povo. Aquele que vive. Aquele que vive. Aquele que vive. Nosso amor. Amém. 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 Amém.